E aí galera ligada do TV Pegacifas, eu trago hoje pra vocês um sucesso da cantora Adele, Satified to the Rain. Eu vou tocar agora toda a canção e seguindo ensino as partes, como o verso, a introdução, o ritmo, foi usado no refrão, na ponte, ok? Fica assim então. E aí 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 Eu vou tocar aqui agora a introdução uma vez, tá? Fica assim. Agora vai aparecer aí embaixo a tablatura. Aí você responde e está me acompanhando. Vou tocar aqui bem lentamente. Para os versos 1 e 2, eu dividi em duas partes. A primeira parte é igual à introdução, uso os mesmos acordes, tá? Aqui é o acorde Lá menor, Dó maior, Sol maior e Ré menor. Na segunda parte, a gente vai usar esses mesmos acordes. Porém, vai entrar aqui o acorde de Fá maior. Agora, com o auxílio da tablatura, o dedilhado dos versos fica assim. O auxílio da tablatura, o dedilhado dos versos fica assim. No pré-refrão e refrão, a gente vai fazer aqui agora em forma de batida, tá? A gente não vai usar mais o dedilhado. A gente vai ter os acordes de Fá maior, Lá menor e no finalzinho, Sol maior. Fica assim. O que a gente fez aqui? A gente vai tocar aqui a batida sempre para baixo. Botou aqui agora os dois acordes aqui, ó. Agora o finalzinho, Sol maior. No refrão, a gente vai ter os acordes de Lá menor, Sol maior, Ré menor, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A batida, a gente vai fazer assim, ó. Vou fazer aqui agora bem lentamente, hein? Em cima do acorde de Lá menor. Abafado. Na ponte, a gente usou os seguintes acordes. Fá maior, Mi menor e Sol maior. O ritmo fica assim. Bem lentamente. Notem aqui que, ó, ficou um tempo aqui, ó. O acorde de Fá maior, dois tempos no Mi menor. Uma dica aqui, ó. Se vocês não quiserem tocar a introdução e os versos em forma de dedilhado, vocês podem tocar em forma de ritmo, de batida mesmo. Pode ficar assim, ó. Ok? Fica a dica então pra vocês. Galera, a videoaula de hoje acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.